Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal O Motoboy Oficial Pessoal, hoje é dia 11, domingão, tô dando um trampo aqui no delivery Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas eu tô com uma corridinha da Uber Eats na tela Tô indo finalizar na Cardoso de Almeida Pessoal, vim compartilhar com vocês uma alegria Agora à tarde tava olhando o canal E o canal chegou hoje, pessoal, a mil inscritos, a 1k Como o pessoal diz aí na linguagem dos canais de youtubers O canal chegou a 1k, pessoal, a mil inscritos É com grande alegria, grande satisfação, pessoal Venho compartilhar com vocês essa informação E pessoal, queria primeiramente agradecer a Deus por permitir nossa trajetória chegar até aqui Deus tenha abençoado, abrido as portas, direcionado aí a gente E quero agradecer a Deus primeiramente E quero agradecer a vocês, pessoal, os inscritos do canal Porque sem vocês, tá? Sem a dedicação de vocês o canal não acontece Então o canal só acontece Então o canal só acontece por causa de vocês, por causa da audiência Quero agradecer a todos os inscritos que não são inscritos Mas que separam aí 10 ou 15 minutos às vezes Pra estar assistindo meus vídeos Pessoal que compartilha, pessoal que interage comigo, tá? Eu quero agradecer E é, pessoal, muito gratificante Muito satisfatório Saber que os vídeos, pessoal, tem ajudado muito Pessoal na rua, no dia a dia aí Pessoal me encontra E sempre vem um ou outro aí agradecer Falar, pô, mano, eu vejo seus vídeos Pessoal reconhece Reconhecimento é muito gratificante também Pessoal reconhece aí Fala, pô, mano, seu vídeo tal, assim, assim Eu assisti, me ajudou bastante e tal Principalmente os vídeos que eu fiz aí Pra estar ensinando o pessoal a correr atrás dos clientes A não ficar dependendo somente dos aplicativos É muito legal isso, pessoal O pessoal também às vezes vem Já encontrei inscritos que falam Pô, mano, tava desanimado Tava pensando em desistir Mas aí eu vi um vídeo que você soltou esses dias Me fortaleceu bastante Me ajudou, me incentivou a continuar A lutar, a não desistir Isso aí, tudo isso, pessoal É muito É muito gratificante Muito legal E Só tenho a agradecer mesmo Agradecer a todos vocês, tá É Por estar fazendo parte Desse sonho Por estar fazendo parte É Dessa conquista Porque essa conquista, pessoal Não é só minha Mas é de todos os inscritos também Do canal Porque o canal também É de vocês Tá E sempre deixo a liberdade De você estar interagindo Tá É Entrando em contato comigo Quem tem meu Meu WhatsApp Aí sabe que É Eu deixo sempre a liberdade Para o pessoal Tá É Entrando em contato comigo Direto no meu WhatsApp E Então só tenho a agradecer, pessoal Só agradecimentos mesmo E o canalzão Aí chegou a 1k Essa é a primeira parte Da trajetória Só o começo, pessoal O canal ainda Não foi monetizado Mas pelo menos A primeira parte Nós batemos Que é os Os mil inscritos Agora vamos buscar As horas de visualização Vamos buscar aí As 4 mil horas E aí sim Aí o canal Começa realmente A A ter mais visibilidade Aí A mais Mais crescimento E eu quero Na medida do possível É De alguma forma Tô pensando em alguns projetos De alguma forma Tá Trazendo alguma coisa aí Pra vocês Em forma de agradecimento aí É Assim que eu tiver condição financeira De tá É Dando brinde Sorteando Enfim Fazendo É Algum sorteio Tá trazendo alguma Alguma forma de agradecimento A vocês aí É Por Tá Fortalecendo E tá comigo aí Nessa Nessa batalha Nessa trajetória toda Beleza Então pessoal É isso O videozão De hoje era esse pessoal Eu queria Fazer esse agradecimento Mesmo Do fundo do meu coração É Eu sou só Agradecimento mesmo A vocês Por tá Fazendo isso acontecer Tá fazendo parte Dessa história Dessa Dessa Trajetória Beleza Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau